Compre e venda escravos. Os preços estão em constante mudança. Faça negócios. Atribua escravos a diferentes empresas para trabalhar e gerar renda. Extraia lucro de seu trabalho. Evite rebeliões e fugas. Esse não é um anúncio do período colonial quando a escravização de pessoas era legalizada no Brasil e no mundo. O que ouvimos é a apresentação do simulador de escravidão, um jogo vendido pela Google Play para brincar de escravizar, torturar e enriquecer. Logo depois de ser lançado, milhares de pessoas baixaram o aplicativo e não demorou muito para que alguém fora da bolha dos gamers soubesse da novidade. E aí teve repercussão na imprensa e nas redes sociais questionando o conteúdo racista e criminoso do aplicativo. O governo exigiu explicações da Google e o jogo foi retirado da plataforma. Mas antes de desaparecer, milhares de pessoas já tinham um joguinho no telefone para brincar de torturar nas horas livres. Uma pausa no almoço para apertar um botão para chicotear, um clique para deixar o escravizado passar fome. E teve gente que achou as opções de crueldade do jogo muito limitadas. Acho que faltava mais opções de tortura, comentou um dos jogadores. Teve um que chegou a pedir mais realidade. Queria ouvir o som do chicote. Esse usuário ficou bem satisfeito, orgulhoso da sua linhagem. Excelente, agora eu posso ter uma noção de como meus antepassados administravam seus negócios. E teve outro que foi além. Muito bom mesmo. Retrata bem o que eu gostaria de fazer na vida real. O problema é que isso é parte da vida real. Boa noite, boa noite. Estamos pedindo aqui um socorro. Que viemos trabalhar no Rio Grande do Sul, viemos da Bahia. A gente chegou aqui, já tem 20 dias a gente trabalhando, nas piores condições. Então agora de noite, eles entraram no quarto, trancaram a gente e bateu espelho de pimenta no rosto. Nos espancaram com cadeira, me deram choque. Eu estou aqui todo quebrado. Trancaram a gente no quarto, dizendo que ia matar a gente. É madrugada de 21 de fevereiro de 2023. Paulo, de 36 anos, e mais dois colegas, tinham acabado de pular a janela de um alojamento em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Estavam no meio do nada, sem rumo, fugindo, com medo de serem mortos. Estamos pedindo socorro. E ali, no meio do mato, abraçados para driblar o frio, eles começaram a armar um plano para voltar para casa. Essa série é uma coprodução com a Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. Eu sou a Cláudia Jardim, você está no Labirinto, e daqui a gente só sai juntos. Episódio 2 – A Fuga Estamos na década de 90. Paulo, com 12 anos, sonhava com esse dia. Pela primeira vez, tinha uma televisão em casa. Foi a alegria minha, de meus primos. Até de minha voz, minha tia. Todo mundo. Faltou espaço no sofá, faltou espaço no chão. Todo mundo ali assistindo a novela. A televisão era um presente que a mãe de Paulo, que era empregada doméstica, ganhou da patroa. Era um modelo bem antigo, desses ainda com madeira ao redor da tela arredondado, com dois botões grandes que regulavam os canais e o volume, e seis menores para regular a imagem. Foi uma festa. A dificuldade nossa nessa época era muito. Porque tinha uma televisão daquela de madeira de catraca para mudar de canal. Era poderoso. Paulo viveu sua infância e início da adolescência no bairro Uruguai, uma comunidade periférica de Salvador, numa casa cheia. Além da mãe e da irmã, avós, tios e primos dividiam o mesmo espaço. Ao todo, 28 pessoas viviam ali. O Brasil vivia os efeitos de uma imperiflação, seguida pelo fracassado Plano Collor e o impeachment do presidente. Mais de 40 milhões de pessoas viviam em situação de pobreza. Depois de um tempo, aquele ambiente festivo, animado pelo som da TV, mudou. Com 12 a 13 anos de idade, minha mãe adoeceu. Ela pegou tuberculose. E aí ficou no hospital, muito tempo internado, aquele negócio. Minha mãe aí enfraqueceu e faleceu. Paulo perdeu a mãe e também o vínculo com aquela grande família com quem ele conviveu toda a sua vida. Naquele mesmo ano, ele saiu de casa e abandonou a escola. Mas aquele menino não tinha para onde ir e passou a viver a situação de rua. Quando tinha sorte, ele dormia no mercado ou nos comércios onde conseguia alguns bicos em troca de um prato de comida. Eu sou vendedor ambulante, não tenho uma profissão fixa. Eu trabalho na frente do Joaquim, descarregando o caminhão. Eu cavo um buraco, levanto a parede. Eu faço o que tocar pela frente. Não tenho aquela profissão fixa. Entre idas e vindas, entre um trabalho e outro, ele consegue sair das ruas, encontra uma companheira, tem filhos e as coisas se ajeitam um pouco. Mas trabalho fixo, CLT e tal, ele nunca teve. As crianças crescem, chega a Covid-19, o casamento acaba e os bicos que fazia aqui e ali desaparecem. Durante a pandemia em Salvador, 4 de cada 10 pessoas passaram a viver com uma renda menor do que R$ 500 por mês. E Paulo sempre esteve ali, ilustrando as estatísticas. Milhões de brasileiros fazem parte de um dos grupos mais afetados pela pandemia, a dos trabalhadores informais. Milhares de trabalhadores informais pararam suas atividades. Profissionais que não têm qualquer garantia trabalhista ou a proteção social devida. 36 milhões de brasileiros já eram informais. E como muita gente perdeu o emprego neste período, a tendência é que o número de trabalhadores informais se torne ainda maior do que no ano passado. No final de janeiro de 2023, ele encontrou um amigo caminhoneiro que era um exemplo para ele. Tinha um emprego fixo, com carteira assinada e tudo. E uma vida estável, apesar de viver na estrada. E cada vez que se esbarravam, Paulo perguntava se ele não sabia de uma vaga, um bico, alguma coisa em que pudesse trabalhar. E dessa vez, o amigo tinha algo a oferecer. Eu vou mandar um link para você, que chegou para mim aqui, num grupo aqui. Era uma oferta de trabalho. Tudo o que Paulo precisava. 13 mil reais, trabalhado, um mês e 15 dias. Alojamento, café da manhã, almoço, meio-dia, café de noite. Quando a gente bate o olho, 3 mil reais, a gente... Um mês e 15 dias trabalhado para pegar 3 mil reais. Aqui em Salvador, o cara tem que ralar coco, meu irmão. Tem que ralar o caneco. A vaga era para trabalhar na entre safra da colheita da uva em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Paulo nunca havia trabalhado no campo, mas para quem já tinha feito de tudo um pouco na vida, ele não viu ali nenhum obstáculo, ao contrário. Aquela era uma boa oportunidade de trabalho que ele não podia deixar passar. A pessoa fica cega, não enxerga. A pessoa, de cara, puf, aceita a proposta. Assim que recebeu o link, repassou para outros dois colegas que estavam na mesma situação que ele, duros, precisando de trabalho. Ele pensou que seria uma boa ideia viajar juntos. E quando souberam do salário, os dois toparam imediatamente. Paulo ligou para o número que aparecia na mensagem para se candidatar. Com o dinheiro da colheita, ele planejava colocar piso no chão da sala do apartamento em que mora. Só que a animação dos três amigos foi interrompida por uma ligação. Era a irmã de Paulo, do outro lado da linha. E pelo tom de voz, ele soube imediatamente que as coisas não estavam bem. Minha irmã me ligou desesperada, dizendo que meu filho tinha se afogado. Então, eu fiquei todo desarmado, sem noção, sem saber o que fazer. O filho mais novo de Paulo estava na praia com a mãe e os dois irmãos e se afogou no mar. O menino estava entubado no hospital. A situação parecia grave. Fui para o HGR. Não deixaram eu entrar no HGR pelo fato que não podia. Paulo teve que ficar do lado de fora e não pôde ver o filho. E ali, bateu um desespero. Ele tinha se comprometido em viajar para o Rio Grande do Sul. Mas tinha muito medo do que pudesse acontecer com o menino. Aquela noite, Paulo não dormiu direito. Ele acordou às cinco da manhã e foi novamente ao hospital conversar pessoalmente com a ex-esposa. Ele tinha medo de viajar para tão longe e deixar o filho ainda em recuperação. Ela conversou com o menino. Ele está bem. A médica falou que ele vai ficar bem. Só está entubado porque a água salgada inflama os pulmões. Então a gente tem que ficar entubado agora. Paulo deixou o hospital muito preocupado com o filho. Mas estava decidido. Ao chegar em casa, se apressou para preparar a mochila. Colocou todas as mudas de roupa que cabiam, agasalhos para o frio. Botei muita roupa. Botei muita roupa. Disse que faz frio. Botei muita roupa. Botei capote. E um sapato novo que havia ganhado de presente. Saiu apressado. Tinha que estar antes das duas da tarde no ponto de encontro na BR-234. Quando chegou, o ônibus já estava esperando por ele. A gente pegou o ônibus aqui. E aí a gente seguiu o viagem. Feira de Santana. A gente desembarcou. Para pegar outro ônibus. E aí, desse ônibus, quatro dias de viagem. Uma caravana com veículos rumo ao Rio Grande do Sul. A quase 3 mil quilômetros de distância da Bahia. Paulo nunca havia saído nem de Salvador. Essa era a sua primeira viagem. Quem não se conhecia ali, se conheceu ali. Na viagem indo. E aí todo mundo, todo mundo na mesma intenção. Todo mundo na mesma intenção em trabalhar para pegar 3 mil reais. O primeiro desafio dessa viagem veio quando o ônibus parou num desses restaurantes de beira de estrada para o almoço. Os trabalhadores tinham que pagar do próprio bolso a alimentação. Paulo tinha um pouco de dinheiro e comprou uma marmita e um café. Mas ele notou que muitos trabalhadores não tinham quase nada. Alguns se alimentaram com frango e farinha que haviam trazido de casa. E outros com água e bolachas de sal. E entre paradas, motor de ônibus quebrado e, claro, a distância, a viagem se estendeu por quatro dias. Destino final. Bento Gonçalves. A capital brasileira da uva e do vinho. A 123 quilômetros de Porto Alegre. Quando eu desci do carro, eu vou dizer uma coisa a você. Cada vértebra minha, de minha coluna, de meus dedos, cada pendão de meu corpo, cada nervinho, ele ia palpitando, dando sinal. As nágras doíam. Na chegada, eles foram levados a um alojamento que ficava próximo do centro da cidade. A pousada do trabalhador. Era uma casa antiga, de quatro andares, com 30 quartos e cinco banheiros de uso coletivo. Paulo ficou num quarto que dividia com seus dois colegas. No espaço, cabiam somente as beliches, que eram separadas por uns poucos centímetros, e um armário, que ficava escondido atrás da porta. Não havia roupa de cama, nem toalhas, nem nada. Eles teriam que improvisar. Já era quase meia-noite quando aqueles homens que passaram quatro dias sentados tiveram que entrar novamente no ônibus. Eles tinham que ir para o escritório da Fênix, a empresa que contratou o serviço para a colheita. O administrador da Fênix, Pedro Augusto Oliveira Santana, mais conhecido como Pedro Baiano, superava por eles. E tinha pressa em ditar as regras do jogo. Primeiro, ele explicou como seria o serviço. Colheita e transporte das uvas até as vinícolas. E sem muita cerimônia, Pedro disse aos trabalhadores que a passagem da Bahia até Bento Gonçalves havia sido por conta da empresa. Mas que se alguém faltasse ao trabalho mais de uma vez, perderia a passagem de volta. Quer dizer, não podiam nem pensar em ficar doentes, senão eles teriam que pagar para voltar para casa. Quando a gente chegou lá em Bento Gonçalves, era duas horas da madrugada. Paulo e seus colegas se jogaram nas beliches e dormiram. Pouco mais de uma hora depois, Paulo acordou num sobressalto. Canário e Kiko e seguranças da pousada batiam nas portas dos quartos insistentemente. Já era a hora de levantar para trabalhar. Como foi, três e meia da madrugada, quatro horas, já estava em pé com farda na mão para ir trabalhar. Paulo se vestiu correndo, jogou uma água no rosto e saiu do alojamento. A van que ia levar os trabalhadores até a fazenda já estava esperando por eles. No caminho, pararam na casa de uma mulher que se encarregava de preparar a comida. Pegaram um saco com pães, uma garrafa térmica com um cafezinho ralo e uma marmita para a hora do almoço. A distância entre o alojamento e a fazenda era de pouco mais de uma hora de carro. Chegando lá, os trabalhadores caminharam mais ou menos um quilômetro até o Parreiral. E fazia frio. Lá, um dos capatazes dividiu os trabalhadores em grupos e distribuiu o serviço. Antes das seis horas da manhã, as primeiras uvas começaram a ser cortadas. A necessidade de mão de obra extra temporária para a colheita da uva não é uma novidade na região. Na entre safra, é preciso trabalhar rápido para evitar perdas. E essa era a especialidade de Pedro Santana e sua empresa, a Fênix. Atrair trabalhadores migrantes para escoar a safra para as vinícolas. Ao meio-dia, o capatazes deu ordens para parar. Era a hora do almoço. Eles estavam famintos. O Paulo já nem lembrava a última vez que ele havia comido direito. Debaixo do parreiral mesmo. Ali mesmo, ali, debaixo do parreiral ali da uva, ali. Tinha aí, abafado, abafado. Ao mesmo tempo, frio, mas abafado. A marmita tinha um pedaço de carne, arroz, feijão e macarrão, tudo misturado. O aspecto era feio, mas o cheiro era ainda pior. A comida, que foi entregue na madrugada e quem sabe quando foi preparada, já estava estragada. Quando a gente ia comer, o cachorro não come, não. Eu, particularmente, não dou aquilo ao meu cachorro, a um animal nenhum. No final do dia, exausto, Paulo o que mais queria era tomar um banho. Eu procurei um banheiro, choveiro quente. Quando choveiro quente, um monte de torneira, torneira gelada. O jeito era encarar. E depois do banho, eles foram jantar. A pousada tinha um refeitório com duas mesas grandes e um forno, onde ficavam as bandejas de alumínio com a comida do dia. Mas ao se servir, Paulo se deu conta que aquela era a mesma comida estragada que tinham levado no almoço. Se a comida de meio dia estava fedendo, visgando, imagina a gente de noite. Todo mundo reclamou que a comida estava azeda e que não dava para comer. E um dos seguranças disse que se eles quisessem comer alguma comida diferente, podiam comprar fiado no mercadinho que ficava ali perto do alojamento. A dona do mercadinho anotava os produtos em um caderno com o nome dos trabalhadores, o total da compra e pedia que assinassem. Tudo que gastassem ali seria descontado do salário. Mas era isso ou passar fome? Eu tinha que pegar para comprar uma ervilha, comprar um milho e ervilha, comprava os miojos e eu fazia uma comida para eu e meus colegas comerem. O patrão disse que eles podiam comprar fiado só até 400 reais. E muitos ali já estavam trabalhando havia um mês, comprando comida quase todos os dias. Até o papel higiênico e produtos de limpeza eram comprados por eles. E quando a conta chegava nos 400 reais, eles pediam emprestado para o dono da pousada, que cobrava juros. Quem pegasse 100 reais teria que devolver 150. E não demorou muito para o Paulo entender que aquela esperança de que as coisas iam melhorar com o passar dos dias era uma ilusão. Levantava cedo para dar o tempo de escovar um dente, fazer uma higiene, né? E aí, quando dava quatro horas, quatro e dez, eles já vinham e falavam, bora, 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 bora de demônio preguiçoso. Quem gritava para acordar os trabalhadores eram os seguranças conhecidos como Kiko, Canário e Escocês, um policial militar que fazia bico de segurança na pousada. A roupa de trabalho era fornecida pela Fênix, camiseta e calças verdes com um distintivo com o nome da empresa, Oliveira e Santana. O combinado era que os trabalhadores devolvessem a roupa todos os dias para serem lavadas. Nos primeiros dias, Paulo notou que seu uniforme retornava sujo, fedendo a suor. Só que não era só o dele, o dos colegas estava do mesmo jeito. Ninguém tinha lavado nada. E não havia tempo para reclamações. Do lado de fora, os seguranças já estavam gritando, tinham que correr. E a jornada, que deveria ser de oito horas diárias, de repente já não tinha hora para acabar. Isso é se não rolasse um rodízio. De cada equipe daquela que foi trabalhar nos parreirais, tirar um, dois. Você vai para o Paulora. Vocês aqui, vai trabalhar no frango. Quem fosse chamado tinha que trabalhar no terceiro turno, durante a madrugada. Ou nas vinícolas, ou numa indústria de abate de frangos. Paulo tentava se manter firme. Pensava no filho, ainda hospitalizado. Mas a cada dia, o clima de terror aumentava. O escocês mesmo, o escocês andava armado. Fazia questão, ameaçava, baiano bom e baiano morto. O nome de escocês é Márcio Squarcieri, de 39 anos. A prática de segurança privada por policiais militares é ilegal. Porém, a corporação faz vista grossa e as coisas ficam por isso mesmo. Tanto assim que, enquanto estava no papel de segurança, o soldado mantinha contato com seus colegas de batalhão. Era comum que as viaturas da PM circulassem nas redondezas do alojamento. E quando o escocês estava por ali, eles paravam para conversar. Vendo aquilo, Paulo estava convencido de que a polícia militar protegia o patrão. Naquela primeira conversa com os trabalhadores, logo que eles chegaram, Pedro Santana disse que eles teriam dois dias de folga. Mas não era bem assim. Eram obrigados a assinar o ponto com jornada de trabalho que oficialmente ia das 7 horas da manhã às 5 da tarde, com dois dias de descanso. Um dia de folga que era sábado. No domingo que a gente trabalhava, no dia de bater o ponto, assinar, a gente assinava duas folgas. Sábado e domingo, sendo que só uma que contava. E a outra. Passaram três semanas. E a rotina de maus-tratos verbais e de ameaças se intensificou. O Sr. Alan lá me deu dois tapas na cara. Vi um colega ser surrado com uma mangueira de água pelo Sr. Alan, na presença do Sr. Planalho. Vi os colegas apanharem de cacetete e pedaços de pau. Paulo se desesperava ao ver que tudo ia piorando. Dos cinco sanitários, apenas dois funcionavam. Os outros estavam entupidos e ninguém da pousada arrumava. O uniforme passou a ser lavado, mas era entregue ainda molhado, não dava tempo de secar. E os trabalhadores tinham que vestir assim mesmo e trabalhar daquele jeito o dia todo, num ambiente frio. Na manhã de 21 de fevereiro, mais uma vez, Paulo recebeu o uniforme molhado e ficou indignado. Sem pensar muito, ele pegou o celular e, de dentro da van, gravou um vídeo reclamando de tudo o que estava acontecendo. E aí eu fiz o vídeo, ó aí, ó aqui, ó. A gente saiu da Bahia, é assim, está aqui no Rio Grande do Sul para trabalhar na colheita da uva, olha as condições. Está a hora da madrugada, ele chega batendo na porta, e agora aqui, ó, está vendo como está pingando? Olha a comida de meio-dia aqui, ó, já no nosso colo, porque quando a gente vai comer, está fedendo, estragado. E meti no grupo. Paulo postou o vídeo no grupo de WhatsApp, onde estavam todos os trabalhadores. O patrão e os seguranças usavam esse grupo para avisar sobre os turnos de trabalho, a hora de bater o ponto. Estava claro que eles veriam o vídeo. Era uma segunda-feira de carnaval. E não era um carnaval qualquer. Será o primeiro carnaval depois de dois anos em que a festa popular foi suspensa ou remarcada para outra data por conta da pandemia. Muita amizade, muito abraço, alegria. Quantos meu corpo consegui aguentar, a perna ia aguentar e eu estou indo. Aquele dia, Paulo chegou no alojamento quase às 10 horas da noite e estava aliviado por não ter sido sorteado no rodízio da madrugada. Seus colegas correram para comprar comida no mercado antes de que fechassem. E Paulo foi até o quarto pegar as coisas para tomar banho. Os seguranças, Kiko, Careca e Escocês, o policial, foram atrás dele. Você fez um vídeo, rapaz, você... Você fodeu com o patrão, velho. E aí, eles me trocaram no quarto e aí começou a sessão de tortura, cadeirada de ferro, spray de pimenta na cara. Eles gastaram uma lata de spray de pimenta no meu exógeno, na minha vista. Um batia de um lado, da cadeirada de outro, spray de pimenta, eu pulava para cima de um e para segurar. Paulo gritava e pedia desculpas. Do lado de fora, se ouviam os gritos. A gente chegou no trabalho e um colega lá tomou uma surra. Não sei o nome dele, mas a gente ouviu ameaças de morte porque o colega lá divulgou um vídeo que a gente aparecia molhado no trabalho. Escutei o colega pedindo desculpas, pedindo para parar de bater. Apesar dos gritos, ninguém interveio. E aí veio o choque nas costas, eu já me tremendo, e se prendi pimenta na cara, eu quero não respirar. Mas Deus não deixou, não. Eles tentaram. Entre golpes e gritos, um dos celulares tocou e a sessão de tortura foi interrompida. Paulo diz ter ouvido a voz do patrão no outro lado da linha. O erro deles foi atender a ligação de Pedro. Eu não dava para ouvir ele falar, mas eu ouvi a voz dele mandando matar a gente. Após a ligação, os seguranças trancaram a porta do quarto e deixaram o Paulo ali. O meu celular tinha provas, muitas provas. Na hora do espancamento, eles pegaram o celular. Depois de tudo, ele mal conseguia enxergar. Tinha os olhos inchados e roxos por conta dos golpes e do efeito do spray de pimenta. O corpo estava marcado por hematomas, arranhões e por uma mordida no ombro esquerdo. Quando os colegas voltaram do mercado, encontraram Paulo aterrorizado. Bora sair daqui. Eles vão matar a gente. Ele tinha certeza que seria morto e convenceu os colegas. Eles tinham que fugir. Só que sair pela porta da frente era impossível. Eles estavam vigiados. A única rota de escape era a janela do quarto, que ficava quase na altura do teto. Eles trancaram a gente pelo lado de fora. Só que a gente tem nossas coisas, né? O nosso quarto não ficava aberto. A gente comprou um cadeado. A gente tinha comprado um cadeado. Aí o que foi que eu fiz? Tranquei por dentro. Se alguém tentasse entrar, teriam que romper o cadeado e eles ganhariam algum tempo para escapar. A gente pulou de uma altura do quartinho para cima de uma laje, que é um metro e meio de altura dessa janelinha pequena para cá em cima da laje. Depois, outro pulo de uns três metros até o jardim da casa que estava do lado da pousada. A grama suavizou a queda. Correram o mais rápido que podiam até chegar num terreno baldio. E aqui nós voltamos à cena que abrimos esse episódio. Uma pausa e a gente já volta. Olá, sou a Raquel Baster, produtora do No Labirinto. E estou aqui para contar que a realização dessa série só foi possível pelo apoio da International Human Media Foundation. O No Labirinto é uma coprodução com a Rádio Batente, a central de podcast da Repórter Brasil. Acompanhe a gente nas redes sociais da Repórter Brasil. Por lá, podemos ouvir tua opinião, que é muito importante para nós, conversar e continuar avançando. Seguimos. Paulo e os colegas fugiram sem dinheiro e sem documentos. Correr até a estrada e esperar por uma carona era arriscado. Eles poderiam ser vistos pelos capangas que aquelas alturas já estavam atrás deles. O mais seguro era permanecer ali, agachados no matagal. Eles achavam que a gente estava correndo e rodava, só escutavam a zoada do motor. E a gente pertinho. O alojamento aqui, a gente ali, dentro do mato ali. Era uma noite fria. A grama e os arbustos úmidos molhavam um pouco o agasalho que eles tinham. Paulo estava só de camiseta e se abraçava aos colegas para se aquecer. O temor de serem descobertos era maior do que o frio. Agachados, tentando não fazer barulho, um dos colegas de Paulo, o único com o celular, mandava mensagens de texto para os seus familiares e amigos para pedir ajuda lá na Bahia. Eles precisavam que alguém fizesse um pix para pagar as passagens de volta a Salvador e pegar um transporte para levá-los para bem longe de Bento Gonçalves. Quando deixaram de ouvir o ronco dos motores dos carros, que Paulo imaginava ser dos seguranças, eles arriscaram ir para a beira da estrada pedir carona. A gente não está conseguindo carona aqui para seguir adiante, não. Não demorou muito, a ajuda da Bahia chegou. A mãe de um dos colegas fez uma transferência. E como para parar um carro na estrada parecia impossível, decidiram tentar a sorte chamando um carro por aplicativo. E deu certo. A gente entrou no carro. Aí eu pedi socorro, meu amigo socorro, meu amigo. Não sei se vão para onde. A gente quer ir para bem instante daqui. A gente quer ir para São Paulo. Não, 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 eu não posso sair daqui para São Paulo. Não soube que essa corrida é para São Paulo. Não, não, não. Olha, eu vou ajudar vocês da melhor forma. Encerra a corrida aí. Vocês só vão dar 30 reais aí da gasolina aí. O motorista achou que era uma boa ideia deixar os trabalhadores num posto de gasolina ali na beira da estrada. Eles desceram do táxi com pressa, mas sem correr para não levantar suspeitas, à procura de um lugar para se esconder. E o único canto que parecia seguro naquele posto movimentado era o banheiro de serviço. De tão cansado e abalado, a gente estava cansado. Então a gente criou um cochilo de meia hora de relógio, uma hora de relógio. Quando acordaram, já estava amanhecendo. E já com dinheiro para pagar as passagens de volta para casa, eles tinham que aguardar o ônibus. Primeiro que saia da rodoviária de Bento Gonçalves para Caxias do Sul. E de lá eles esperariam até a saída do ônibus para Salvador. Na Bahia, familiares e amigos de Paulo já sabiam o que estava acontecendo. Entre eles, Luiz, aquele amigo caminhoneiro que passou para ele a oferta de trabalho nas vinícolas. O colega que tinha passado o link, eu entrei em contato com ele na madrugada falando dele, rapaz, é mesmo. Ele ficou besta. Ele ficou se sentindo culpado, porque foi ele que me indicou. Então ele pediu socorro a esse colega dele, que é a Polícia Federal. O caminhoneiro avisou a Polícia Federal rodoviária. Aí, c**** foi, não? Mande sua localização para ele, mande que ele vai chegar agora para ele pegar, para ele resgatar. Paulo não tinha nenhuma confiança na polícia, mas acreditava na boa fé do amigo. E mesmo com o pé atrás, ele contou os planos. Eles estavam no ônibus a caminho da rodoviária de Caxias do Sul, que está a uns 40 minutos de distância de Bento Gonçalves, e que de lá eles pegariam o ônibus para Salvador. E quando chegaram em Caxias, foram interceptados por agentes da Polícia Rodoviária. Era início da tarde de quarta-feira de cinzas. Eles foram levados para a unidade da Polícia Rodoviária de Caxias do Sul. Deu água, mandou, comprou, já estava no horário de meio-dia, uma hora já da tarde, a gente não tinha almoçado ainda. Ele aí, bora aqui, bora já, estão com fome, bora aqui comer aqui, bora, bora aí. Não tinha comida na padaria, mas comprou um dogão, um cachorro quente gigante. Em seguida, começou o interrogatório. Em poucas horas, dois auditores do Ministério do Trabalho já estavam ali, sentados em frente a Paulo e os colegas, no posto da Polícia Rodoviária, para entender o que tinha acontecido. A gente conversando, a gente mostrou o vídeo também. Depois que eu ouvi até a proporção, que ali já estava sendo já montada uma operação. E ao ouvir os trabalhadores, os auditores entenderam que o problema era muito maior do que eles tinham pensado, que não eram só três trabalhadores, que eram muitos. Dezenas de pessoas estavam em risco. Eles tinham que atuar rápido. E a partir dali, eles organizaram uma força-tarefa, que incluía dez auditores do Ministério do Trabalho, duas procuradoras do Ministério Público do Trabalho, três agentes da Polícia Federal e dois da Polícia Federal Rodoviária. Quando foi já seis horas, seis e meia, a gente já estava lá nas carreatas, dentro da viatura, seguindo de volta a Beto Gonçalves. Quando a força-tarefa chegou no alojamento, os seguranças estavam do lado de fora, vigiando alguns trabalhadores que estavam sentados no meio fio. O que está acontecendo aí, opa? Os trabalhadores pararam que me viram. O índio, o índio, o índio, o índio. Meu filho, quem quiser ir embora, vai! Quando eu bato o olho, estou vendo os capazes, tudo andando. Ah, eu comecei. É, seu Porter? O polícia, seu Porter? Aquele dali, é o Kiko que me... Aquele dali, aquele dali, aquele... Oxi! Rapaz, o cara soltou... Ele falou dois sinales, Que os polícia, tudo, já foi já para cima. Agora, um bora, bora, vai, vai. Pegou todo mundo e botou sentado. E os que chegavam da fazenda não entendiam bem do que se tratava aquela movimentação toda. No começo parecia em torno de 140, depois 150, foi só depois que a gente chegou a 206 trabalhadores nessa situação, porque era muita gente naquele local. Esse é Vânio João de Araújo Corte, gerente regional do Ministério do Trabalho e Emprego em Caxias do Sul, município próximo a Bento Gonçalves. A pousada foi interditada imediatamente. A questão do alojamento onde eles estavam, que não oferecia condições mínimas de dignidade para uma pessoa estar naquele local, né? Como a gente comentou, assim, os trabalhadores estavam empilhados, não tinha colchão adequado para todo mundo, não tinha roupa de cama, não tinha banheiro. Eles usavam potes dentro dos quartos para fazer as necessidades. Jornada excessiva, condições degradantes de trabalho, superlotação no alojamento, sujeira, alimentação estragada, liberdade limitada pelo olhar vigilante dos seguranças. Não havia dúvidas. Aqueles homens estavam sendo submetidos a trabalho análogo à escravidão e precisavam ser tirados dali. Na lista de flagrantes que caracterizam o trabalho escravo, os auditores também apontaram, e aqui eu abro aspas, o tráfico de pessoas e a regimentação por meio de falsas promessas no momento do recrutamento, se valendo da situação de vulnerabilidade econômica e social dos trabalhadores. Quando a gente chegou junto com a polícia nesse local, se encontrou, o cacetete estava parado na porta de entrada do alojamento e se encontrou lá também o spray de pimenta, a máquina de choque. Isso foi aprendido pela polícia federal no momento da inspeção e se comprovou que aquelas alegações dos trabalhadores tinham veracidade, porque os instrumentos estavam lá. As mesmas armas utilizadas contra Paulo na noite anterior. Eles tiveram também restrição na locomoção em razão de dívida. Servidão por dívida é uma outra característica do trabalho escravo tipificado no Código Penal 149. Todos esses elementos juntos caracterizaram essa questão de a gente poder caracterizar isso como trabalho escravo. Enquanto parte dos auditores entrevistavam os trabalhadores no alojamento, um dos colegas do Paulo saiu com a polícia para mostrar onde era a casa do patrão. Pedro Augusto Oliveira de Santana, de 45 anos, é um velho conhecido do Ministério do Trabalho. Até 2019, Pedro Santana esteve à frente da empresa Oliveira e Santana, que chegou a receber 10 autuações por irregularidades trabalhistas. Pedro Santana foi preso acusado formalmente por manter trabalhadores em condições análogas à escravidão. Mas a detenção foi breve. Ele pagou uma fiança de 40 mil reais, o equivalente ao salário mensal de 20 trabalhadores, e se livrou da prisão horas depois. Nós tentamos falar com ele, mas o escritório de advocacia que o representa não respondeu ao nosso pedido. Paulo e os colegas foram levados para uma casa de segurança. Denunciar o patrão e o esquema que foi instalado ali era arriscado. Eles tinham que ficar sob proteção policial. Eram horas de incerteza. Os trabalhadores não sabiam ao certo o que podia acontecer. Se receberiam o salário, quando iriam para casa, nada. Eles tinham que ficar à espera de que um acordo de indenização fosse assinado antes de voltar para a Bahia. Meus filhos acompanham tudo, do início ao fim. A cada segundo, meus filhos não dormiam de noite, despertavam da madrugada. Meu pai, já está pela onde? Meu pai já está perto. Ele falou, meu filho, ainda tem chão. Vou chegar. Calma, vou chegar, vou chegar. Vá dormir, vai descansar. Dias antes, Paulo havia recebido notícias do filho. O menino tinha saído do hospital e já estava bem. Minha irmã entrou em contato comigo e postou uma foto, um vídeo dele já falando devagarzinho, lentinho. Mas Deus olhou meu filho, pedia muito adeus. E hoje em dia está aí correndo. Graças a Deus, não teve nada com ele. O restante dos trabalhadores foram levados do alojamento a um ginásio municipal em Bento Gonçalves. Ali, receberam alimentação e colchões doados pela prefeitura. O empregador é notificado. No caso, Pedro Santana. Que deverá efetuar o pagamento dos valores devidos do período trabalhado e da rescisão dos contratos. Porque o trabalhador que é encontrado em condição análoga de escravo não pode permanecer trabalhando, não tem como regularizar. Aqui, de novo, Vânios Corte, do Ministério do Trabalho. Em situações como essas, o Ministério Público do Trabalho propõe um TAC. Eu vou explicar. Termo de ajustamento de conduta para as empresas que são flagradas por trabalho escravo. De acordo com a lei, as empresas são obrigadas a pagar uma indenização por danos morais individuais e coletivos. As Vinícolas, Aurora, Salton e Garibaldi tiveram que pagar 7 milhões de reais de indenização. Desse total, apenas 2 milhões foram para os trabalhadores. E os outros 5 milhões de reais, referente a danos morais coletivos, devem ser direcionados a projetos sociais. A Fênix de Pedro Santana, responsável pela contratação dos trabalhadores, pagou as verbas rescisórias dos contratos, que foi estabelecida pelo Ministério do Trabalho, mas se negou a assinar o TAC. E aí, em resposta, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública contra a empresa. Ao todo, 207 trabalhadores foram resgatados. 95% deles são negros. Mais de 200 pessoas foram resgatadas de um alojamento em Bento Gonçalves, onde eram submetidas a trabalho análogo à escravidão durante a colheita da uva. Os relatos da crueldade contra os trabalhadores são estarrecedores. O caso dos trabalhadores que foram resgatados em Bento Gonçalves, na serra, em situação semelhante à escravidão. A espera para voltar para casa demorou três dias. O abraçar meus filhos. Deus me dá a oportunidade de abraçar meus filhos. Eu pensava que eu não ia sair de lá, não. Eu pensava que eu ia morrer. Eu pensava que eu ia morrer ali. Num alcalde que você não pode pedir socorro, você não tem ninguém por você, que você não pode sem dez centavos praticamente no bolso. Na sexta-feira, 24 de fevereiro, os trabalhadores subiram no ônibus de volta à Bahia. Cada um levava no bolso apenas 500 reais, uma antecipação do valor da rescisão do contrato de trabalho. E teriam que esperar algumas semanas para receber o valor dos dias trabalhados e uma indenização de quase 10 mil reais. O barulho das conversas que se ouvia na ida foi substituído pelo silêncio. O clima era de alívio e também de revolta. O cara chorou dentro do ônibus, vindo embora, quando chegou no ponto de descida dele. Se a ida para o Rio Grande do Sul foi demorada, Paulo sentia que a volta era infinita. E ao chegar em Salvador, Paulo se surpreendeu com a reação de desconhecidos. E aí o povo falava, ali é o ônibus da galera que estava no trabalho escravo, voltando para a Bahia, acenava, bundesnava, bibibibibu. Fazia o sinal do positivo. A passarela, todo mundo gritava, acenava. E no terminal rodoviário, esperavam por ele os filhos e a irmã. Minha irmã desmaiou no meu colo, com o meu abraço. Meus filhos ao meu redor me abraçando. Eu só tenho gratidão. Quando conversamos com o Paulo pela primeira vez, em 11 de abril, haviam passado quase dois meses desde sua fuga. Pegamos ele no meio do trabalho, preparando o chão da sala para colocar um piso de cerâmica branco e preto. O piso para que seus filhos pudessem brincar sem ralar o joelho. Rapaz, o que eu quero disso tudo é que acabe com isso. É porque até hoje, eu liguei minha televisão aqui, né? E eu ainda vi que ainda está existindo trabalho escravo. Hoje eu liguei minha televisão e vi ainda ocorrendo esse problema. Se não procurar resolver esse problema, eu não vou ter paz. Sabe por quê? Isso aí é laço. Um filho meu pode parar lá. Meus filhos estão aí, seus filhos estão aí. Nossos parentes estão aí, nossa geração nova aí, está aí vindo aí. A gente não sabe. Além do piso, com o dinheiro da indenização, Paulo encheu o armário de mantimentos e também fez um acerto de contas com a sua própria história. Comprou uma televisão para ele e para os filhos. Bem maior do que aquela TV usada de madeira que a mãe ganhou da patroa quando ele ainda era menino. Em nota, as vinícolas negaram ter conhecimento de que os trabalhadores eram escravizados. No início de 2024, em resposta à Repórter Brasil, as três vinícolas envolvidas nesse caso, Aurora, Garibaldi e Salton, afirmaram ter trocado a mão de obra terceirizada por contratos diretos e que devem ampliar a mecanização da colheita. Até o fechamento deste episódio, o soldado Márcio Squarcieri, da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, permanecia suspenso da corporação. Ele é investigado pela Polícia Federal por participar do esquema que manteve os trabalhadores em situação análoga à escravidão. Nós tentamos conversar com o policial militar, mas ele negou a entrevista. Quem falou em seu nome foi seu advogado, Maurício Custódio. O advogado afirma que Squarcieri nunca trabalhou na pousada do trabalhador e que seu cliente é vítima de um engano, de uma confusão entre o apelido do segurança, o escocês, e o sobrenome Squarcieri. Negativo. Não trabalhava nessa pousada, não tinha nenhuma vinculação com essa pousada. Ele é apontado como um suposto segurança. Tudo surge no Squarcieri, surge pela peculiaridade do nome dele. Foi indito o que ele fez, mas não há um foro competente que ele consiga apresentar sua versão, apresentar sua defesa e suas provas, para que, ao final disso, alguém isento e imparcial diga esse homem é inocente, por esses fatos, por esses fatos e por eles. Neste episódio, o nome dos trabalhadores foram modificados ou silenciados para proteger suas identidades. Além de Paulo, os depoimentos dessa história são baseados no relatório do Ministério do Trabalho e Emprego e foram narrados por Alfredo Portugal, Rodrigo Sanches e Vitor Alcântara. Para contar essa história, também conversamos com a advogada Luciana Vieira Xavier, que representa alguns dos trabalhadores escravizados no processo individual contra a terceirizadora Fênix. E se você suspeita ou sabe que alguma pessoa está sendo escravizada, denuncie. Pelo telefone basta descar 100. E também é possível pelo site ip.sit.trabalho.gov.br. Os áudios de notícias são da TV Brasil, Globo, Record, SBT, Cultura, Portal G1, Bahia e TVT. Essa história foi dirigida, escrita e editada por mim, a produção é da Raquel Baster, com colaboração de Alfredo Portugal. A revisão final é do Carlos Juliano Barros. O desenho sonoro e mixagem é do Niquini Júnior. O desenho gráfico é do coletivo venezuelano Utopics. A edição do No Labirinto foi feita no programa Hindenburg Pro, um dos nossos parceiros, e toda a produção da série tem o apoio da International Women Media Foundation. Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui, e eu te espero no próximo episódio, aqui na Rádio Batente. Até lá!